Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo, é claro né, como sempre, vou comentar algumas novidades e notícias bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Pois bem, hoje é o segundo dia do evento Festival Invernal, então você já pode abrir o segundo presente do evento Então deixe nos comentários qual presente você recebeu hoje aí no game Eu pelo menos ganhei um gesto, um gesto natalino, foi enviado pelo Embananado Então valeu bananão, é nóis, tá ligado? E hoje você também consegue desbloquear o segundo desafio do evento Que no caso é para você alimentar uma fogueira e você ganha um estandarte em comum gratuito na conta Para fazer esse desafio é muito de bosta, é só você encontrar qualquer fogueira no mapa E estar mostrando os locais das fogueiras no mapa para vocês E quando você acender uma fogueira, basta você alimentar ela gastando 30 de madeira Que você completa o desafio de uma forma muito, muito simples mesmo E bom, outra novidade de hoje é a volta de uma outra arma do cofre A arma escolhida hoje pela Epic Games foi a metralhadora de tambor, a famosa Thompson Então se você gosta da arma, aproveite hoje, ela ficará disponível aí por 24 horas E o modo que voltou hoje no jogo é um modo por tempo limitado, chamado No Limite Construa com moderação, os materiais são limitados nesse modo Então não é um modo aí para você explorar nesse dia também, ok? E manos, tem muitas pessoas pelo que eu notei que estão com medo de perder algum presente gratuito Porque todo mundo sabe, né, vão ser 14 presentes que você vai poder abrir todo dia durante o evento de Natal Só que tem uma galera achando que se não entrar no jogo por um dia, vai perder uma recompensa gratuita Só que galera, não fiquem preocupados, olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games O chalé está cheio de presentes e a cada dia você pode voltar e desembrulhar um novo presente Se você perder um dia, é só você voltar antes do dia 7 de janeiro para abri-los Ou seja, se você ficar sem entrar no jogo por, sei lá, 3 dias seguidos, 5 dias seguidos Você vai poder entrar até o antes do dia 7 de janeiro Que você vai conseguir abrir todos os presentes de uma vez só E conseguir, né, todas as recompensas gratuitas na conta Assim, numa parada bem melhor para vocês não ficarem com medo a respeito dos presentes, ok? Então se você tem um amigo seu, né, que estava com medo de perder algum presente Mande esse vídeo para ele, para ele ficar sabendo dessa notícia aqui A única coisa que está deixando o pessoal realmente com receio aí dos presentes e tudo mais É por conta de um bug que aconteceu hoje com muitas pessoas Como dá para ver na tela, esse cara, né, postou aí no Reddit uma imagem Que dois presentes estavam abertos já dentro do chalé Só que um detalhe, ele comentou que ele só tinha aberto um presente Então dois presentes já estavam abertos por conta de um bug E pelo que eu notei, muitas pessoas estão comentando a mesma coisa Que mais de dois presentes estão abertos no chalé Então a galera está com medo de perder presente por conta disso Mas, manos, lembrando que isso é apenas um bug, então é claro, né Em breve a Epic Games vai corrigir, né, tenho certeza que eles já estão sabendo disso aí no momento Então não fique preocupado com isso também, ok? E, manos, olhem só, eu acabei de comentar, né, sobre a metralhadora de tambor Que voltou hoje no jogo por 24 horas E foi vazada pelo Leaker Hypex A ordem correta da volta das armas do cofre durante o evento de Natal Vão ser 14 dias seguidos, né, de volta de armas do cofre Ontem, né, todo mundo sabe que voltou a espingarda de cano duplo E hoje a metralhadora de tambor Então olhem só essa imagem, né, vazada pelo Leaker Hypex Que ele mostra a ordem certinha dos itens que vão voltar Só ignorem lá no começo a sniper pesada, ela tá na ordem errada, tá? Então primeiro, né, foi a espingarda de cano duplo Hoje a metralhadora de tambor Amanhã vai ser pistola repulsora Depois a bomba de fedor O rifle de infantaria Pistolas duplas Submetralhadora tática Granada de onda de choque Espingarda de tambor Arco bombástico Canhão de mão Submetralhadora com supressor Aí sim a sniper pesada E o último item a voltar, né, aí pro 24 horas nesse evento de Natal Vai ser a famosa granada de dança chamada Boogie Woogie, ok? Então se você tinha essa curiosidade, fique sabendo agora da lista correta Da ordem, né, corretinha aqui dos itens Que vão voltar no evento E bom, mas agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar de uma dança muito rara que voltou ontem ontem na loja Se você não sabe, essa dança épica chamada Ritmo da Quebrada Que custa 200 bucks Ela foi lançada no ano passado na temporada 7 Por conta aí da skin do Quebranoses Já que é uma dança da própria skin, tá ligado? Ela foi lançada no ano passado E ela só apareceu na loja naquele dia 21 de dezembro de 2018 E ela voltou somente agora na loja É uma dança que apareceu pouquíssimas vezes na loja Então de certa forma é uma dança rara Que você pode comprar se você quiser aí na sua conta Provavelmente ela vai voltar no ano que vem somente Por já que se trata de uma dança natalina, né? E já que eu falei agora no assunto de itens de loja Muito possível que hoje à noite vai aparecer na loja As skins de biscoito O biscoitão e a biscoita Porque sem querer hoje lá nas redes sociais da Epic Games Eles colocaram essa imagem E logo depois eles excluíram Ou seja, né, possivelmente Foi de novo um estagiário da Epic Games, né Trollando e vazando a loja pra gente Lembrando que na semana passada aconteceu a mesma coisa Eles divulgaram sem querer essa imagem E logo naquela mesma noite essas skins apareceram na loja Então hoje, né, tem uma grande possibilidade Das skins de biscoito aparecerem na loja também Claro que não é confirmado, né Mas por conta do vazamento é muito provável Que isso vai acontecer Lembrando que cada skin custa 1500 bucks Então se elas aparecerem na loja hoje E você quiser comprar me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade, né Se você colocar meu nick BKS Vagavos Na opção apoia o criador da loja, ok E se elas não aparecerem hoje na loja É possível que nos próximos dias Elas já voltem aí no game, beleza E rapaziada, depois da atualização de ontem Que trouxe o evento de Natal no game O pessoal da comunidade ficou tão empolgado Em relação aos presentes Recompensas gratuitas Que não prestou atenção no detalhe bem importante Se você não percebeu Quando você equipar agora a skin do Bola 8 Que é a skin do Pacho de Batalha A skin tá totalmente diferente Como dá pra ver aí na tela É como se a skin tivesse sido corrompida, tá ligado? Tá com uma cor toda preta Com alguns detalhes em vermelho também Então já tem pessoas comentando Que essa mudança da skin tem a ver Com a história do jogo nessa temporada Um detalhe bem importante Que com certeza eu tinha que trazer aqui no canal para vocês E lembrando, como eu já tinha comentado no canal Se você não sabe, nessa história do capítulo 2 Vai ter o envolvimento de duas organizações A Organização Alter e a Organização Ego, né Que são os dois grupos que estão explorando a ilha do game Só que um detalhe Já se passaram dois meses de temporada E até agora Não teve nenhuma mudança no mapa No jogo no geral Relação à história do game, tá ligado? Agora o mapa tá quase coberto de neve Por conta do Natal Já teve o evento ao vivo do Star Wars Que não teve nada a ver com a história do jogo Foi apenas um evento extra Vou dizer assim Teve mudança no mapa No evento de Halloween Mas não teve nada agora Durante dois meses Em relação à história do jogo Nessa temporada, tá ligado? Só que lembrando A temporada 1 do capítulo 2 Vai até o começo de fevereiro Então quem sabe, né Agora com essa mudança Da skin do Bola 8 Vai começar de fato a história dessa temporada Mas é claro Apenas o início, né Nada confirmado Se tiver alguma outra novidade sobre isso É claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal E tipo assim, mano Tem um detalhe bem interessante Que foi encontrado dentro dos arquivos Na atualização de ontem O Leaker Hypix acabou vazando Que pelo visto Vai ter um novo evento de ano novo Também, né Na virada para 2020 No ano passado Se você não sabe Também teve um evento de ano novo Na virada, né Para 2019 Só que tipo assim É um evento que apenas, né Tem fogo de artifício no mapa Uma contagem regressiva É como se fosse uma contagem regressiva Normal na vida real Só que dentro do jogo E eu se tiver novamente Esse evento nesse ano Não vou poder acompanhar Porque eu vou estar, né Fora do game meia-noite, né Então eu recomendo você também Não jogar Fortnite Na meia-noite da virada do ano Afinal É bom você estar aproveitando, né Com a sua família Seus amigos e tudo mais Mas enfim, né Se você não estiver fazendo literalmente nada Pelo jeito Vai ter um evento de ano novo Nesse ano também Para você, né Acompanhar a contagem regressiva O fogo de artifício e tudo mais, ok E um aviso bem importante Que eu tenho para falar para vocês É sobre o modo Salve o Mundo Se você não sabe Esse modo ontem Entrou com 50% de desconto E a oferta vai terminar No dia 18 de janeiro Então se você sempre quis, né Comprar o modo Salve o Mundo Se você gosta do modo Ou se você quer os V-Bucks dele, né Porque lembrando Se você joga bastante o modo Salve o Mundo Você consegue muitos V-Bucks Até mesmo no modo Battle Royale Você vai poder comprar o modo Com 50% de desconto Até o mês que vem A promoção, né Durou o mês Então pense bem Se você gosta do modo Vale a pena você comprar Como eu disse Vai terminar só no dia 18 de janeiro Você tem um bom tempo para pensar Mas se você gosta Recomendo bastante Que você compre esse modo Afinal Ele é um modo bem legal, né Dependendo do seu gosto E também é um modo Que você consegue muitos V-Bucks Aí na conta E galera Se vocês não sabem Tem um easter egg Muito interessante Dentro do chalé Que eu acho que seria bem legal Falar aqui para vocês Eu também não sabia Desse easter egg Então muito obrigado A todo mundo Que me avisou ontem no vídeo Aí na aba dos comentários Tipo assim Quando você entra no chalé No canto direito Tem o presente do Star Wars Você clica naqueles presentes Que do lado Aparece aquele pássaro Do quebra-nozes Então você clica no pássaro E logo depois Clica naquela casca de banana Que está no chão Que vai aparecer Naquela janelinha do lado A skin do embananado Como dá para ver no vídeo Que eu estou mostrando para vocês Um easter egg, né Que eu achei bem interessante Colocado no chalé Pela Epic Games Na casa você não sabia Uma parada bem engraçada Que eu queria compartilhar Com vocês também E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre algumas correções E atualizações do game Hoje foi corrigido O bug da tela dividida Então se você joga no Xbox Ou no PS4 E você gostou bastante Da novidade da tela dividida Agora ela voltou Com tudo Já está disponível Para você utilizar Caso você quiser E outra parada interessante É que hoje Eles lançaram o patch Da versão 11.31.1 Para PC Android E Xbox One Com a intenção De arrumar problemas De estabilidade E outras coisas E é necessário Fazer um download Então né Se você se deparar Com uma atualização Apenas para correções De bugs Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual foi o presente Que você abriu hoje Aí dentro do chalé Eu abri ontem Aquele envelopamento natalino E hoje um gesto natalino Então comente Quais presentes Você já abriu Aí ganhou de graça Na sua conta E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande esse vídeo Para um amigo seu Que adorou o evento de natal Para ele ficar sabendo Dessas novidades E notícias E todas as armas Que eu vou voltar em ordem Aí durante o evento E também aquele seu amigo Que estava com medo De perder algum presente gratuito Para ele ficar sabendo Que na verdade Ele vai poder conseguir Todos os itens de graça Se ele logar no jogo Antes do dia 7 de janeiro Ok Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui